Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje o tema do vídeo não é uma coisa muito divertida e tal, é um bate-papo e é sobre um assunto nada legal, né? Eu acho que tenho certeza que infelizmente todas as pessoas, se não todas, 99,9% da população mundial já passou por isso e é uma chatice. Isso é uma coisa muito ruim que todo mundo passa e que eu acho que ninguém deveria passar então eu tenho certeza que ninguém deveria passar por bullying. Então é sobre esse tema de hoje, comenta aí embaixo o que você acha desse tipo de vídeos, tá bom? Me siga nas redes sociais também, curte o vídeo que isso me ajuda imenso e também subscreve meu canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Também preciso que vocês deixem aí embaixo dicas de vídeo pra eu fazer e se vocês querem, daily vlog aqui no canal, daily vlog do meu dia em Portugal. Então, bora pro vídeo. Gente, esse vídeo não, como eu já disse, não vai ser muito animado, não vai ser tal porque o assunto de hoje não é um assunto muito bom, é um assunto sobre bullying e como eu já disse anteriormente e infelizmente muitas pessoas, se não todas as pessoas do planeta Terra já passaram, ou estão passando, ou vão passar infelizmente por isso, que é o bullying. O que é que é o bullying? É, eu tô sem, só pra vocês terem noção, eu tô sem roteiro, eu tô sem nada aqui pra vocês tô realmente falando abertamente pra vocês também contar um pouco da minha história do que eu passei sobre esse assunto, ó. Então, é, o que é que é o bullying na verdade? É uma pessoa fazer você sentir-se inferior, fazer você se sentir aquilo que você não é fazer você se sentir aquilo que você não gosta. Passando algum tempo, você vai começar a sentir pena de você mesmo. É esse o nível que muita gente chega. Então, o bullying hoje é uma coisa completamente desnecessária. Eu acho que de todos, nós já sabemos mil vezes, assim, sabemos de qual é salteado que todos nós somos iguais, todos nós temos os mesmos direitos, todos nós somos seres humanos. Então, uma pessoa que faz bullying com outra pessoa, não mostra que ela é superior a esta. mostra que ela é uma covarde, na verdade, por estar fazendo a outra pessoa se sentir menos do que ela é. Ou seja, menos do que você é, porque todos nós somos iguais. Então, eu acho que ser um bullying, né, a pessoa que faz o bullying, é a coisa mais covarde do planeta Terra. E principalmente o cyberbullying, né, que faz pela internet. Então, eu acho que isso é o maior crime de hoje em dia, é você fazer uma pessoa se sentir menos do que ela é. Entendeu? Menos do que você. Isso é horrível. Esse título tá aí pra vocês verem. Que eu sofri bullying aqui em Portugal, sim. Minha história também é como as outras. Eu era uma criança de 9 anos, vim aqui pra Portugal. E foi logo nos primeiros anos que eu tava me adaptando. Já tive que falar um vídeo aqui sobre adaptação. Eu não sei se eu cheguei nesse tópico, mas eu fiz um vídeo sobre adaptação aqui em Portugal. Vou deixar o link ali embaixo pra vocês. E foi logo nos primeiros anos. Foram os anos, assim, mais difíceis pra mim, porque eu era uma criança. Gente, eu tinha 2 anos atrás, quando eu vim pra cá, quando eu tinha 7 anos, eu tinha perdido meu avô, que era tipo meu melhor amigo. E eu vim pra cá, pra Portugal, sem amigos, sem conhecer ninguém, sozinha. Comecei logo na escola, sozinha, como eu já disse em alguns vídeos atrás. A escola aqui, principalmente do 5º até o 9º ano, onde eu tava, era tipo de 8 da manhã até 7 da noite. Então, pensa você ficar de 8 da manhã até 7 da noite sendo motivo de chacota dos seus amigos na escola. Isso é muito chato. Eu lembro que eu chorava demais. Aí, eu nunca tinha contado pros meus pais, nunca tinha contado, nunca contei pra ninguém, porque eu não queria me sentir, na verdade, todo o tempo uma vez, mas eu vou contar aqui pra vocês. Então, eu passava muito tempo na escola. E foi logo no início, quando eu tava me adaptando e tudo mais, então eu era diferentona. Eu era a mais moreninha, porque eu sou... não parece, tá? Mas eu acho que agora eu tô mais branca. Mas eu era a mais moreninha, eu era pequenininha. Eu era diferentona, porque quando a gente vem do Brasil, a gente tem muita mania diferente. E minha mãe fazia um monte de penteado que, assim, ninguém via aqui. E eu era a única diferentona. As minhas roupas eram diferentes, porque eu era mais menininha e tal. Eu não sei. Não sei dizer, realmente. Mas eu era diferentona, porque eu era brasileira, falava mais brasileiro. Quando eu chegava, eu não sabia falar, né, português de Portugal. Foi aprender depois. E aí, eu era diferentona, tinha os costumes diferentes. Eles falavam com coisas que eram, tipo, da cultura aqui de Portugal. Eu ficava boiando. Muitas coisas eu acho que levou essas pessoas a fazerem bullying comigo. E começou por uma brincadeira. E isso é o pior. É que muita gente realmente acha que bullying hoje é uma brincadeira. E eu tô certeza que não é. E se for uma brincadeira, é uma brincadeira de muito mau gosto. Que eu acho que não deviam fazer. E aí, começaram a brincar comigo. E a me chamar dos nomes que eu me recuso a falar aqui, porque é meio estúpido. Começaram a falar nomes e a brincar. Entendeu? E quando eu ficava muito chateada, eles diziam, é brincadeira. Não se preocupa, é brincadeira. E eu ficava, nossa, muito bem. Gente, era horrível, porque eu era sozinha. Eu chegava na escola e eu me sentia sozinha. Eu não tinha amiga de verdade. Porque as minhas amigas também eram meio falsinhas, né? Não, se você não tivesse noção, a minha amiga virou pra mim e disse assim, Jéssica, eu não entendo porque você quer ser popular. Se você já é popular, mas de uma maneira má, né? Eu olhei pra cara dela e eu fiquei... Tudo bom? Gente, foi muito difícil, porque eu era praticamente sozinha. E o pessoal ficava brincando. Uma hora, estavam super bem comigo. E como eu era criancinha, eu era meio besta. Eu ficava, tipo, quando eles estavam bem comigo, eu amava eles. Eles eram meus primeiros amigos. Mas depois que eles começavam, tipo, a brincar ou a falar qualquer coisa assim de mim, eu ficava muito triste. Eu ficava muito solitária. E muitas vezes eu chorei no banheiro da escola. Aqueles trechos de filme tristes mesmo, sabe? Pronto. Eu chorei demais. Ligava pro meu pai chorando. Mas eu nunca dizia que era realmente o que tava acontecendo. E brincavam comigo também, porque eu era muito apegada à minha mãe. Então, quando eu fui pra escola, eu ainda tinha, tipo, uns 10, 11 anos. Eu mandava mensagem. Eu mandava mensagem à minha mãe, gente. Mãe, tô indo no banheiro. Não, olha, era uma idiota. Mas todo mundo brincava com isso. Mas brincava, né? Porque... Então, eu lembro de um dia que os meus amigos começaram a rir de mim na cantina. Eu ia almoçar e começaram a rir de mim, tipo, do nada. Eu fiquei muito triste. Eu fiquei... Olha, parecia... Aquela cena de filme que todo mundo tá, tipo, olhando pra você rindo e você rindo da sua cara. Exatamente isso. Eu me senti muito mal. E aí, eu lembro de que nesse dia eu não comi. Eu nem almocei. Fui embora da cantina e sentei no banquinho sozinha. Comecei a chorar. Sozinha, tipo, comecei a chorar. Aí, veio duas meninas que eram mais velhas, né? Eu era do sexto ano. Eu acho que as meninas que eram, tipo, do nono ano, já do último ano, né? Do ensino básico. Vieram até mim. Me deram uma caixinha de bolacha, porque eu não tinha comido. E elas, ah, o que que tá acontecendo? Não sei o que. E eu chorando. Eu chorava. Eu chorava demais. E isso me prejudicou muito. Por quê? Porque minha autoestima... Assim, ó. Você caiu num precipício? Caiu. Minha autoestima caía. Eu não gostava de ir pra escola. Eu não gostava das pessoas. Eu não gostava de ficar sozinha. Então, isso é muito mal. E você começa a se sentir... Sei lá. Você começa a se sentir mal com você própria. Você começa a pensar. Será que eu tenho que mudar alguma coisa em mim? Mas não, gente. Eu tô aqui hoje pra dizer pra vocês que vocês não têm que mudar nada em você. Entendeu? Sabe aquele tado que os incomodados que se mudam? Exatamente. Você tem que ter a sua essência. Você tem que ser quem você é. E se quem tá fazendo bullying com você... Tá fazendo isso é porque ele é um desocupado. Porque ele não faz nada da vida. Entendeu? E cuidado. Porque essas brincadeiras não são brincadeiras. Então, não aceita essas brincadeiras. Eu fui burra porque eu aceitei durante muito tempo. E me arrependo. Porque se eu tivesse tomado uma atitude, eu não estaria aqui. Mas também eu era muito criança, gente. Então... Também teve outra vez que o menino me chamou de feia. Do nada. Do nada. E aí, o que é que eu fiz? Vocês viram também da criança, né? Liguei pro meu pai. Aí meu pai foi lá na escola, não sei o que. E aí, por meu pai ter ido na escola, pronto. Começaram a rir e a brincar de que eu era menininha do papai, não sei o que, não sei o que. Gente, eu acho isso a coisa mais ridícula do mundo inteiro. Não, sério, juro. Eu acho a coisa mais ridícula do mundo inteiro. Se você tá acontecendo qualquer coisa, você vai recorrer aos seus pais. Você vai recorrer a quem? Entendeu? Então, eu já sofri muito com isso. Mas depois de alguns anos, graças a Deus, parou. Entendeu? Eu comecei a ser mais pulso firme. Mas se eu tivesse esse pulso firme desde o início, eu não teria sofrido tanto como eu sofri. E foram coisas de anos, gente. Eram meus amigos, mas de uma hora pra outra começavam a fazer chacosa de mim. E isso é bullying. Então, não aceita essas brincadeiras nunca. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Eu contei o vídeo pra vocês da minha história, que eu nunca tinha contado e revelado nem pras minhas amigas, eu acho, sobre isso. Foram coisas que me marcaram muito, mas graças a Deus já passou. E não aceita isso com ninguém, gente. Não aceite. Se alguém estiver brincando com você acerca disso, não aceite. Não é legal. Tá bom? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse bate-papo. Comenta aí embaixo o que você achou. O que você acha sobre bullying, tá bom? Deixa o like nesse vídeo. Subscreva o meu canal se você não for inscrito. Me siga nas redes sociais. Pode mandar mensagem, que eu tô sempre respondendo a vocês. Se vão fazer perguntas e que falam comigo através do Insta Direct, eu tô lá, tá bom? Respondendo a vocês e tudo mais. O nome do meu Instagram vai estar aqui. E dá um beijão. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.